Olá Cintia, tudo bem? Silvia Nardi, falo diretamente aqui da cidade de Vaipurã, Paraná. Nos conhecemos há pouco tempo durante as gravações que você fez aqui numa cidade bem pertinho de Vaipurã, que chama Faxinal, durante a gravação de um episódio do seu programa Pedala Paraná. E pra mim foi uma grande honra poder estar com você e com toda a sua equipe naquele momento tão agradável. Parabéns pelo seu lindo trabalho e é justamente isso que eu quero fazer, compartilhar um pouquinho mais com você sobre a minha história. Há exatamente um ano, quando eu cheguei aqui na cidade de Vaipurã, eu inconformada com a ausência de mulheres que não pedalavam, eu resolvi sair às ruas convidando todas as mulheres que eu encontrava. E foi um verdadeiro sucesso. Em menos de um ano, nós somos mais de 100 mulheres pedalando, colorindo, enfeitando as ruas da cidade e as trilhas lindas da nossa região, com o nosso carisma, com a nossa disposição e com a nossa paixão pelo ciclismo. Hoje eu sou tricampeã paranaense de estrada e contra relógio. Eu tenho muito orgulho desses títulos que eu conquistei com a bicicleta, com o ciclismo. Realmente muito orgulho. Eu tenho 46 anos. E é isso aí. Estou muito feliz em poder compartilhar com você um pouquinho da minha história e um pouquinho das histórias das mulheres aqui da cidade de Vaipurã. Junto com todo esse processo, surgiu isso. A Cycling Nardes, o nosso bike shop, meu e do meu esposo, que todo momento ele me apoiou, esteve do meu lado, nesse sonho, nesse projeto, que se tornou realidade. É isso aí, Cíntia. Muito obrigada pela oportunidade e nos vemos na próxima. Bom pedal pra você e ótimo programa! Tchau, tchau!